Oi turminha, tudo bem? A professora Elen veio aqui contar uma história para vocês. A história que eu escolhi foi a lebre e a tartaruga. A lebre vivia dizendo para todo mundo que ninguém, entre todos os animais, era mais veloz do que ela. Uma tartaruga, que passava calmamente, não pôde deixar de escutar o que a lebre espalhava aos quatro ventos. A tartaruga foi falar com a lebre. Aposto que, numa corrida, serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre, depois de passar da surpresa, riu-se da tartaruga. Você deve estar maluca, tartaruga. A tartaruga fez-se de ofendida e respondeu. Por acaso, não está com medo de perder, está? A lebre riu-se, ainda mais alto. Aviso-lhe, é mais fácil um tubarão voar do que uma tartaruga ganhar uma corrida de mim. Os animais que estavam muito interessados na disputa, começaram a fazer os preparativos para a corrida. No dia seguinte, já havia uma faixa de largada e a raposa, que dizia ser o mais inteligente dos animais, aceitou ser o juiz. Então, a raposa deu a largada com uma bandeira e a lebre disparou na frente, antes mesmo que a tartaruga desse o primeiro passo. Mas, a tartaruga prosseguiu na sua pouquíssima velocidade, não se importando com a lebre. A lebre, certa da vitória, resolveu descansar um pouco à sombra de uma linda árvore. A lebre ainda pensou, antes de fechar os olhos, se a tartaruga conseguir chegar até aqui, eu dou dois passos e fico à frente dela. Mas, a soneca que a lebre tirou, durou tempo demais, e ela nem percebeu que a tartaruga passou, vagarosa e silenciosamente. Quando a lebre acordou, nem percebeu que a tartaruga ia bem à sua frente. Qual não foi a sua surpresa, ao ver a tartaruga cruzar a linha de chegada antes dela? Desse dia em diante, a lebre nunca mais se gabou da sua velocidade. E a tartaruga venceu a corrida. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Eu espero que vocês tenham gostado da história.